Isso vai ser divertido Se eu gostei do X2, eu pretendo voltar se eu for convidado Não, se eu for convidado de novo, eu vou treinar e vou ganhar aquela porra lá Fudei, eu fui full, mano Eu fui full troll, velho Eu fui na mentalidade errada Tava todo mundo mó tryhard naquela banda Ah, mas eu boto fé que eu ganhava Se eu tivesse levado meus periféricos, tá ligado? Eu joguei com um mousezinho lá criminoso, mano Num mousepad mais criminoso ainda Pior que os caras falaram, eu levo os periféricos Eu falei, puta, mano Aí eu sequerlei, tá ligado? Caralho, tô em troza, Randall Cara, smitar o double golem é ruim, tá rapaziada? O cara perguntou ali porque eu não uso smite Double golem você consegue fazer com duas botas, tá ligado? E aí, thrash bom ou litro? Hoje, no Globo Repórter Vamos lá Vamos lá Vamos lá 9 Pimp do Yoke, nem vocês me paguem 10 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 Pimp do Yoke, nem vocês me paguem morreu, aí o boss morreu caralho, cara esse itemzinho até que é legalzinho né, dá pra tirar uma graça cara, podia ter jogado o melhor ali no costadinho caralho, 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 caralho e lá velho, parece que eu tô jogando solo e aí gg jungle diff, cara eu perdi esse game velho, que isso lb mano, sei lá velho, perdeu sei lá esses caras velho, nossa, 20 minutos mano qual o uso recomendado de CPU em uma partida de LOL bom, vou continuar brincando aí na campanha do Age foda-se, bora dália tchau 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 tchau